Estava só na estrada! É um lindo dia, Edson! A Peppa e sua família vão para o parquinho! Estão todos prontos? Sim, papadinho! Então vamos lá! Nós vamos ao parquinho! Nós vamos ao parquinho! A Peppa e o Jó agora vão ir ao parquinho! Por que nós paramos? É um engarrafamento! Não acredito, mas nós precisamos chegar até o parquinho! Não se preocupe, o trânsito está andando de novo! Pare! O Sr. Toro parou o trânsito! Qual é o problema, Sr. Toro? Nós estamos escavando a estrada! Tem água saindo do chão! Olhem! Sim, é por isso que estamos aqui, para consertá-la! Vai demorar muito, Sr. Toro? Vai demorar o tempo que for preciso! Acabar! Acabar! Assim, Sr. Rinoceronte! Também, Jeb! O Sr. Toro é o chefe! Sr. Toro, de onde está vindo toda essa água? Está vindo de um cano de água que está quebrado no subsolo! Como vão consertá-lo? Nós escavamos a estrada! Nós fechamos a água! Que nóis! Que nóis! Nós retiramos o cano velho! E colocamos um novo! O Sr. Toro pode nos mostrar o seu trabalho, Sr. Toro! Sem problema! Tchau! Vejo vocês depois! Ah, puxa! O George não quer deixar o Sr. Toro! Nós vamos ao parquinho! Não chora! Pode brincar de cavalo, brincar de gimnaste na caixa de areia! E nós veremos o Sr. Toro de novo no caminho para casa! A Peppa e sua família chegam lá para cima! Olá, pessoal! Olá, Peppa! É bom, elefante e Richard Coelho estão brincando na caixa de areia! Vamos brincar na caixa de areia! Tudo bem! Claren! Qual o problema? Nós estamos escavando a estrada! E eu sou a chefe! Será que vai demorar muito? Vai levar o tempo que for preciso! Tá bom? Temos que fazer um buraco! Depois nós tacamos! E a estrada está consertada! Viva! Viva! Peppa! George! Está na hora de irmos para casa! Ah, puxa! O George ainda não quer ir para casa! No caminho para casa, George! Nós vamos ver o Sr. Toro cavando a estrada! Tchau, pessoal! Tchau, Peppa! A Peppa e George estão ansiosos procurando pelo Sr. Toro de novo! Aqui estamos nós! Ah, o Sr. Toro não está aqui! O Sr. Toro deve ter terminado e foi embora! Pare! Ah, o cano de água está quebrado de novo! Não, Peppa! Dessa vez são os cabos elétricos que estão com defeito! Sr. Toro, como é que o Sr. conserta os cabos elétricos? Nós escavamos a estrada! Viva! Peppa e George adoram quando o Sr. Toro cavar a estrada! Todos adoram quando o Sr. Toro cavar a estrada! O carro de bombeiro A Mamãe Pig está vestida como um bombeiro Mamãe, por que a senhora está vestida assim? Porque eu vou ao treinamento de mamães no carro de bombeiro É só uma boa desculpa para uma xícara de chá e um bate-papo Bom, o que você vai fazer hoje, papai? Eu tenho um encontro importante com o time de futebol dos papais É só um monte de meninos crescidos chutando bola por aí Nós vamos fazer um churrasco também Aqui é o Sr. Toro, o Sr. Coelho, o Sr. Pony e o Sr. Cidra O Papai Pig vai sair para jogar Vamos lá Mamãe, nós podemos ver o carro de bombeiro? Claro Ai, que bom Esse é o Corpo de Bombeiros da Dona Correja Olá, Peppa e George Venham conhecer o carro de bombeiro Uau Tem uma escada para subir Uma mangueira para esguiçar água E um grande sino para tocar Tindom, tindom Agora vamos subir até a torre e procurar por incêndios Olá, pessoal Olá, Peppa e George Ah, que tal uma bela xícara de chá e um bate-papo? Acho uma boa ideia Uh, um telefone Peppa, esse é o telefone do bombeiro Só é para ser usado quando tem um incêndio Ah, incêndio, incêndio Corpo de Bombeiros, onde é o incêndio? Onde é o incêndio? Eu posso falar com a mamãe Pig, por favor? Ah, é o Papai Pig Papai Pig, não deveria ligar para esse telefone Ele é só para emergência Mas isso é uma emergência Eu não consigo achar o ketchup em lugar algum Papai Pig, eu devo acender a churrasqueira agora? Sim, por favor, Sr. Coelho Tenha cuidado com a churrasqueira, Papai Pig Confie em mim, mamãe Nós, os papais, sabemos tudo sobre churrasco Tchau Será que precisa de mais carvão? Mas abre isso um pouco Coloque um pouco mais de acendedor Agora, só temos que esperar por um incêndio Quanto tempo nós temos que esperar? Ah, pode ser por um longo tempo Estive esperando bastante Quantos incêndios, na verdade, já apagou, Dona Coelha? Ah, nenhum Nenhum incêndio Mas você tem que estar pronta É o telefone do bombeiro Ah, você pode atender, Peppa Provavelmente é o seu pai de novo Tudo bem Alô, Corpo de Bombeiros? Olá, Peppa Ah, papai, é o senhor? O senhor é muito levado Esse telefone é só para emergências Você pode chamar a Dona Coelha, por favor? Seja uma boa menina Acho que o papai quer falar com a senhora Olá, Papai Pig Esse telefone só é para ser usado quando tiver um... Incêndio, incêndio Ah, Corpo, o churrasco do Papai Pig está em chamas Incêndio, incêndio Papai, não, desgaste Segura o inferno Incêndio, incêndio É o carro de bombeiro da Dona Coelha Cais, papais Mamãe Tom, por favor, ligue a água Viva, mãe Pig O incêndio acabou Viva! Obrigado por nos salvar, Dona Coelha Sem problemas Tudo isso faz parte do serviço Mamãe sem serviço no carro de bombeiro E agora que a Dona Coelha gentilmente inundou o jardim Podemos pular para cima e para baixo nas poças de lama Eu amo carros de bombeiros Principalmente quando eles fazem poças de lama A TACARUGA E VAGA É um lindo dia de outono Até mais, seus amigos estão brigando nas folhas Olha, é Tiddles, a tartaruga Olá, Tiddles O que você está fazendo aqui? Tiddles, Tiddles É a Doutora Hamster, a veterinária Tiddles está aqui Graças a Deus, vocês o encontraram Tartaruga é levada Volte para sua casa, é hora de dormir Ainda não está na hora de dormir É hora de dormir para o Tiddles Ele dorme por todo o inverno e acorda na primavera Isso parece bom Você gosta de dormir, não é, Pedro? Sim Qual é a vida? Tiddles O Tiddles desapareceu Olha, está em cima da árvore Ah, Tiddles Eu não sei por que você gosta de subir em árvores Como nós vamos fazer para resgatá-lo? Derrubando a árvore Não, eu vou chamar o serviço de resgate Corpo de bombeiro, o que foi? Tartaruga na árvore, de novo Estamos a caminho Afastem-se O caminhão de bombeiro usa escadas para resgatar os animais das árvores Vem aqui, Tiddles O Tiddles está subindo mais alto na árvore Vem comigo, seu pequenino A senhora vaca está subindo na árvore Cuidado, senhora vaca Puxa vida, eu estou presa Vacas não são muito boas em subirem árvores Calma, eu estou indo Aqui, Tiddles Oh, estou presa também Elefantes não são muito boas em subirem árvores Bom, isso não funcionou O que nós vamos fazer agora? Vamos derrubar a árvore Não, eu vou chamar o próximo serviço de resgate Alô, aqui é do serviço de reboque do vovôcão Alô, o Tiddles Tartaruga está em cima da árvore Tartaruga na árvore? De novo, eu logo estarei aí Como vocês conseguem tirar uma tartaruga da árvore? Derrubando a árvore Sim, então vamos derrubar a árvore Não Tudo bem, então eu vou subir na árvore Viva! Parece que eu estou preso Cachorros não são muito boas em subirem árvores Agora podemos derrubar a árvore? Não Nós vamos ter que chamar o maior serviço de resgate do mundo Tudo bem, eu estou a caminho É a Dona Coelha e seu helicóptero de resgate Olá, pessoal Vamos resgatar essa tartaruga Quem está pilotando seu helicóptero? Uh, que distração Eu só vou ligar o piloto automático Piloto automático ligado, tenha um pontinho O piloto automático faz o helicóptero voar sozinho Peguei você, seu malandrinho A Dona Coelha resgatou o Tiddles Viva! Obrigada, Dona Coelha, por salvar o meu Tiddles Sem problemas, doutora Obrigada por nos salvar também É só o meu trabalho Adeus É, você não se esqueceu de alguma coisa? O quê? Ah, é, meu helicóptero Adeus, pessoal Adeus! Você é uma tartaruga bem levada Que bom Você está dormindo agora Volte para a sua caixa Durma bem, Tiddles O Tiddles vai dormir por todo o inverno Ele só vai acordar na primavera Shhh O escritório do papai Pig Hoje é um dia especial A Peppa e George vão visitar o escritório do papai Papai, o que você faz no seu escritório o dia todo? Muitas coisas divertidas Vão ver Este é o prédio onde o papai trabalha Chegamos Sim Olá, é o papai Pig Olá, papai Pig Também posso apertar o botão? É claro, Peppa Sim Sou eu Olá, eu Entre Meu escritório fica no último andar Temos que usar o elevador Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George Aperte o botão de cima, George O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar Uau Último andar, portas abrindo Este é o escritório do papai Olá, pessoal Olá, papai Pig Olá, papai Pig O Sr. Coelho e a Sra. Gato trabalham com o papai Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais Peppa e o George Mas que honra Vamos começar o passeio Sr. Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem O meu trabalho tem a ver com números Eu pego papéis que são muito importantes Eu pego um carimbo E depois eu carimbo os papéis Uau Que trabalho ótimo que o Sr. Coelho tem Será que posso carimbar um pouco? É claro, eu vou pegar um papel para você Aqui tem papel Talvez seja melhor usar papel em branco Prontinho A Peppa gosta de usar o carimbo Gosta de fazer o trabalho do Sr. Coelho Vamos continuar Agora é a mesa da Sra. Gato Olá, Peppa e George Olá Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador E depois eu imprimo essas formas Uau E aqui tem outra cópia Obrigada Que trabalho ótimo a Sra. Gato tem Será que eu posso tentar? Acho que agora é a vez do George Isso mesmo, George É a sua vez de trabalhar O George está fazendo triângulos azuis Agora nós imprimimos Gosta de fazer o trabalho da Sra. Gato Querem ver a minha mesa agora? Sim, por favor Esta é a mesa do papai O meu trabalho é bem complicado Eu pego números grandes, transmuto eles E calculo o coeficiente de carga deles O trabalho do papai parece ser muito importante Você usa carimbo, papai? Não Você usa o computador? Não, mas uso caneta de colorir Papai, podemos desenhar com essas canetas? Boa ideia A Peppa e o George adoram desenhar com a caneta de colorir Vou desenhar uma casa E o George vai desenhar um dinossauro O George sempre desenha um dinossauro Dinossauro, uau Puxa vida, agora já são 5 horas Está na hora de ir para casa Puxa vida, mas que casa linda você desenhou E que dinossauro feroz O George e eu fizemos o trabalho do papai E fizeram muito bem Gosto de fazer o trabalho do Sr. Coelho E gosto de fazer o trabalho da Sra. Gato Mas gosto mais de fazer o trabalho do papai O papai tendu uma foto A mamãe, o papai tem uma foto nova da Peppa e do George Devíamos pendurar esta linda foto na parede Deixe comigo Eu sou perito nessas coisas de casa Tem certeza que consegue? É claro É só botar um prego na parede para pendurar a foto Muito bem, eu vou sair para visitar a vovó e o vovô Até mais tarde E não façam barulsa Barulsa? Adeus Adeus Papai, podemos ajudar a pendurar a foto? Podem olhar para aprender como é que se faz Primeiro, preciso de uma fotométrica E um lápis Aqui é que eu vou botar o prego Não quebra a parede, papai Preciso de um martelo e um prego Para trás, crianças, observem o meu trabalho O papai vai pegar o prego na parede Não quebra a parede, papai Não seja boba, Peppa Fácil, fácil Não era para isso acontecer O papai fez uma grande fenda na parede Oh, papai, quebrou a parede É só uma fendazinha A foto vai cobrir Pronto Ainda estou vendo a fenda, papai Sim Eu vou tirar o prego e preencher a fenda Não faz bagunça, papai Não seja boba, Peppa Ah, papai Agora quebrou mesmo a parede Acha que mamãe vai notar? Eu acho que ela vai notar sim O que eles estão fazendo? Papai, estamos te vendo O papai tem que consertar a parede antes da mamãe voltar Tijolos, por favor Primeiro o papai enxugurado com os tijolos Pronto Depois o papai coloca o rebuco nos tijolos Fácil, fácil Agora o papai pinta a parede Está novinha A parede foi consertada Mas olha só que bagunça eles fizeram Minha nossa É melhor acompanhar isso antes da mamãe chegar Primeiro o papai dá um banho na terra Depois a terra passa os tiras do chão E o papai arruma a chica Ah, mamãe Ah, papai chegou Mamãe, mamãe chegou Vamos, fiquem o que nada aconteceu Olá Olá O que vocês fizeram? Ah, nada É, estou vendo que não fizeram nada Eu achei que fosse pendurar a foto No meio de toda a confusão O papai esqueceu de pendurar a foto Ora, não sou perita Mas acho que deve ser fácil Pronto É, apareceu bem fácil, mamãe Mas quando você fez o papai Pareceu bem difícil Espera, pá Não conte a ninguém O tampamento de férias A família da terra está de férias Na van de acampar Bom dia, meus amores Bom dia, papai Eu adoro acampar Já que estamos no campo Eu acho que poderíamos passar o dia Olhando a natureza Boa ideia, mamãe Peggy Vamos assistir a um programa de natureza Uma das maravilhas da natureza Pássaros Como é lindo Xô, xô, passarinho Nós não conseguimos ouvir a TV Ah, papai Pig Não adianta estar em um acampamento de férias E ficar só assistindo a televisão Isso nós fazemos em casa Ah, bem pensado, mamãe Pig Tem muitos lugares divertidos que podemos visitar Em Árvore do Mundo O que é Árvore do Mundo? Árvore do Mundo é uma grande floresta cheia de árvores Puxa vida, parece bem chatinho Ou tem a Cidade da Batata O que é a Cidade da Batata? É um passeio pelos campos de batata No final, nós podemos provar as batatas Parece interessante Ou tem a Terra dos Patos O que é a Terra dos Patos? É um rio largo, cheio de patos Terra dos Patos Vamos para a Terra dos Patos A Peppa e o George adoram patos Como vamos chegar à Terra dos Patos? A vã de acampar pode nos guiar Olá, onde nós vamos hoje? Terra dos Patos, por favor Cita a estrada à frente em linha reta Vamos a Terra dos Patos A vã de acampar Bem-vindos à Terra dos Patos Quantos ingressos vão querer? Dois adultos e duas crianças Aproveitem os patos Onde estão os patos? Talvez estejam de férias Vamos arrumar nosso piquenique Os patos sempre aparecem Vamos fazer o piquenique A Peppa e o George adoram piqueniques Olhem, são os patos Pare, papai Precisamos de pão para os patos Está certo Olá, senhora pata Lá vem mais patos Todos os seus irmãos e irmãs estão aqui E lá vem mais patos Vovô pata, vovô pato Aqui estão todos os tios e tias A última comida do nosso piquenique acabou Patos, digam muito obrigado para o Papa Pig Não tem de que, amiguinhos Eu adoro a Terra dos Patos É hora de ir para casa Gostaria de saber qual é o caminho mais curto para casa Pode seguir em frente, dentro do rio Você tem certeza? Sim, dirija para dentro do rio Não podemos dirigir dentro do rio Sim, ela está falando bobagem Por favor, aperte o botão azul A fã de acampar está indo para dentro do rio Nosso carro de acampar se transformou em um barco Eu não estava esperando por isso Bem-vindos ao carro do futuro Olha, lá está o Vovocão E o Danny também Salve, salve, papai Pig Ah, salve, salve Papai do rio, pode acampar Dirija para o próximo morro Vocês chegaram ao seu destino Obrigada pelas ótimas férias, senhora avó de acampar Ha, 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 não tem de que É muito bom sair de férias Mas o melhor mesmo é estar de volta em nossa casinha Boa noite, meus lindinhos Boa noite A loja do Senhor Raposo A mamãe e o papai Pig estão embrulhando um presente Um presente É para mim ou para o George? Não, Peppa Não é para você nem para o George Ah, é um brinquedo? Não, é um vaso de vidro É um presente um pouco chato É um presente para adultos Nós compramos esse para vovó e o vovô Pig É o aniversário de casamento deles Nós podemos comprar um presente para eles também? É muita gentileza de sua parte, Peppa Mas presentes podem custar muito dinheiro Nós temos dinheiro no nosso cofrinho A Feppa e o George têm um centavo e dois botões para gastar Tudo bem, vamos às compras Essa é a loja do Senhor Raposo Olá, olá, como eu posso ajudar? É o aniversário de casamento da vovó e do vovô Pig Os dois são muito velhos e precisam de um presente A minha loja tem de tudo Tenho certeza de que encontrarão alguma coisa que gostem Olha, é um urso Eu gostei dele Esse pode ser o presente? Peppa, o presente não é para você É para vovó e para o vovô Pig Ah, é? Olha, dentes engraçados Essa é uma dentatura de brinquedo Muito popular Podemos dar os dentes de presente para vovó e vovô? Acho que o vovô e a vovó têm todos os dentes que precisam, Peppa A sua avó e o seu avô gostam de jardinagem e escavação? Sim Então por que não levam para eles um balde e uma pá? Compre um e ganhe o outro Ele já tem pás, baldes e garfos e tudo mais Que coisa? Já sei, vovô gosta de navegar do seu barco Não fale mais Eu tenho qualquer coisa que um marinheiro poderia desejar O Senhor tem um tesouro de pirata? Ah, eu tenho tudo, menos tesouro pirata Ah Vovó e vovô Pig gostam de antiguidades? O que é antiguidade? Antiguidade significa antigo e raro Normalmente, sim Mas minhas antiguidades são novas em folha Essa cadeira vem em um conjunto de doze Bom, não é? É feita de carvalho Sim, é feita de carvalho de plástico Ela é confortável Não deve sentar nelas Cadeiras antigas não são para sentar Então, o que o Senhor faz com elas? Você olha Isso não é muito divertido Mesmo para um adulto Comprar um presente para vovó e vovô é um trabalho difícil Eu não entendo Minha loja vende de tudo Deve ter alguma coisa que vocês gostem Tem sim Eu gosto do urso E acho que a vovó e o vovô gostariam também Vamos comprar o urso, então Uma boa escolha Quem vai pagar? Um centavo e dois botões Aqui está o troco Um botão Obrigada, senhor raposo A Peppa e sua família vieram dar os presentes para vovó e vovô Pig Vovô Pig, vovô Pig Olá, meus pequeninos Feliz aniversário Ora, outro vaso de vidro É um presente de adulto E é por isso que é um pouquinho chato Ele é lindo Vamos colocá-lo com os outros vasos de vidro Nós também compramos presentes para vocês Espero que vocês gostem Um urso de pelúcia Para o vovô e para mim Obrigado, Peppa e George Ele é muito bom de abraçar Ele tem um nome Ele se chama o senhor Ed E o que é que o Ed gosta de comer? Chocolate e brócolis Este é o melhor presente que nós já ganhamos Mas se o Ed está vindo morar aqui Vai precisar de crianças para brincar com ele Nós podemos brincar com ele, vovó E toda vez que nos visitarem Ele estará aqui para que vocês possam brincar com ele Ah, que bom O passeio de balão Hoje tem festa na escola A dona Coelho está cuidando da rifa Venham, venham todos O primeiro prêmio é um passeio no meu balão Nossa, isso deve ser legal Pode me dar um bilhete, por favor? Você tirou um bilhete azul Ganhou um carrinho Muito bem, Danny Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa O que você quer ganhar? O passeio de balão Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa O bilhete vermelho ganha o passeio de balão Todos a bordo para o passeio de balão Quantos passageiros são? Somos quatro E o Ted, dinossauro Ah, com o Ted e o dinossauro São seis Todos a bordo É o papai pig, não está a bordo Vem, papai E lá vamos nós, a todo vapor Segurem firme Muito impressionante, dona Coelha A senhora deve ser um piloto profissional Não, não sou não Essa também é a primeira vez que eu voo de balão Segurem-se A dona Coelha esquenta o ar no balão Para fazer ele subir no céu Tchauzinho Tchauzinho Por acaso alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem Oh, este mapa está muito difícil Querem ir mais alto? Sim, por favor Mais alto, mais alto O balão está subindo bem alto no céu Oh, Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa Estamos só passando por uma nuvem Uau, olha, o céu voltou Viva! Grande balão, grande balão Maior do que o sol e a lua Voando alto lá no céu Voando, voando, continua Olha, Ted, estamos voando bem alto Peppa, cuidado para não deixar o... Ted, eu deixei o Ted cair Não se preocupe, Peppa Vamos salvar o Ted Segurem firme Nós vamos descer A dona Coelha está fazendo o balão descer Para eles salvarem o Ted Não estou vendo o Ted em lugar algum Olha ele ali O Ted ficou preso numa árvore Acho que vou usar esta âncora Para pegar o Ted Devagar Devagar Pronto O papai salvou o Ted Ted, venha! Nossa, ninguém está olhando Para onde estão indo Cuidado, tem uma árvore aí Segurem-se Primeiro o Ted ficou preso numa árvore Agora nós é que estamos presos Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim Olha, pessoal É a casa da vovó e do vovó Pig Sim, nós devemos estar no jardim do vovó Como eu pensei Olá Olá, vovó e vovó Pig Puxa vida Olá, dona Coelha, tudo bem? É, pode nos ajudar Vovó, nós não conseguimos descer Não se preocupem Eu trouxe uma escada Viva! Estão todos descendo do grande balão Escuta, vovó, escuta, vovó A dona Coelha nos levou para dar um passeio no balão dela Puxa, impressionante Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho aqui É um bolo de chocolate feito em casa Bolo de chocolate feito em casa Que delícia Sabe, papai, esse foi o melhor passeio de balão E esse foi o melhor bolo de chocolate A casa nova Papai Pig está trabalhando duro em seu escritório O que você está fazendo, papai? Eu estou construindo uma casa nova É muito pequena É uma casa para doentes e fadas? Não, não é esse modelo A casa nova será muito maior do que essa E esse é o desenho do que precisa ser construído Acho que está faltando alguma coisa, papai Aqui A Peppa desenhou um balanço do lado de fora da casa Perfeito Você gostaria de conhecer a casa nova? Sim, por favor Papai Pig está levando a Peppa e o George para ver a casa que ele está construindo Aqui estamos Mas papai, não tem nada aqui Isso, é porque o trabalho de construção ainda não começou Aqui estão o senhor touro e seus amigos O senhor touro está construindo a casa nova Você não está construindo, papai? Eu faço a parte difícil O senhor touro tem que seguir as minhas instruções Olá, senhor pig O que vai ser? Estacionamento? Uma piscina? Estação de foguete? Uma casa Você pode construir exatamente como essa, por favor Só que maior Senhor pig, quero uma casa Será que vai ser feita de palha? Ou madeira? Ou tijolo, senhor pig? Tijolos, por favor Boa escolha Não se esqueçam do balanço Não se preocupe, Peppa Não vamos Eu posso ajudar? O George quer ajudar também Tudo bem, George Você pode colocar um pouco de massa aqui Isso parece uma lama esmagada Essa massa é um tipo muito especial de lama Que gruda os tijolos uns nos outros Peppa, gostaria de colocar o primeiro tijolo? Sim, por favor Muito bem Eu vou fazer o resto Tijolos devem ser colocados em arreta e no nível Vejam, linha após linha Isso vai levar muito tempo Sim O senhor vai terminar hoje? Não Você não pode construir uma casa em um dia Ela estará pronta amanhã Bom, nos vemos amanhã, senhor touro Tchau, tchau Tchau George colocou a lama pegajosa embaixo E eu coloquei tijolo em cima Isso tudo parece muito emocionante Agora fechem os olhos e durmam É de manhã A perda e o irmão podem esperar para ver a casa nova Está pronta Quase pronta Ela só precisa ser inspecionada O senhor coelho é o inspetor de obras Muito bom Mas espere, não está acabada O quê? Você se esqueceu do balanço Nós não esquecemos Muito obrigada, senhor touro Agora está quase tudo pronto para novos vizinhos se mudarem Vizinhos? Sim, Peppa Nós temos novos vizinhos O senhor Lobo e sua família estão se mudando para a sua nova casa Ah, olha Porquinhos Olá, eu sou o Andy Lobo Eu sou a Peppa Pig Obrigado por construir nossa casa, senhor Pig Do que é feita? Palha, madeira Ela é feita de tijolos Vamos ver o quanto ela é forte Eu vou bufar e eu vou soprar e eu vou Hum, isso é estranho Do que a sua casa é feita, senhor Pig Tijolos Portanto, nem sequer pense nisso Uh, um balanço Isso foi ideia minha Isso é muito bom Agora é sua vez Você pode me empurrar? Não Em vez disso eu vou bufar e soprar A cerâmica A Peppa e o George estão brincando na casa da Zoe As pequenas Zuzu e Zaza estão fazendo uma selva com massinha O George fez um dinossauro de massinha A Peppa e a Zoe estão fazendo um piquenique de bonecos Olá, senhor macaco Será que gostaria de uma xícara de chá? Uh, uh, uh O macaco disse sim Qual a palavra mágica, senhor macaco? Uh, uh, uh Significa, por favor Ah, mas não temos um jogo de chá Nós podemos fazer um jogo de chá de massinha Sim George, nós podemos usar a massinha, por favor? Não Zuzu, Zaza Nós precisamos fazer um jogo de chá para a nossa festa do chá Não Vocês podem nos ajudar a fazer Eu vou fazer o bule Eu vou fazer as xícaras Aqui, agora o macaco pode tomar chá Ah, esse bule é muito mole Jogos de chá não são moles Minha mamãe faz potes de verdade Ela faz cerâmica Uh Mamãe, pode me ajudar a fazer um jogo de chá, por favor? Com o bule, xícaras de chá Para colocar água de verdade Tudo bem, venham comigo Aqui é onde a senhora zebra faz suas cerâmicas Vamos fazer um jogo de chá O que é isso? A argila, toda cerâmica começa assim Mas é mole Como uma massinha Precisamos que seja mole para que possamos moldar Mas depois não ficará mole Uh A senhora zebra está fazendo uma pequena xícara na roda de oleiro Aqui, uma xícara Uau Isso parece muito fácil Gostaria de tentar? Sim, por favor É pegajoso Caraca, sim Dinossauro O Jody fez um dinossauro Puxa vida, ele sempre faz dinossauros Oh, que dinossauro assustador Agora precisamos assar o jogo de chá no forno O forno é onde se assa a argila e a faz ficar dura O jogo de chá deve estar pronto Linha Agora nós pintamos As crianças estão pintando o jogo de chá com cores bonitas e brilhantes O jogo de chá está pronto Agora nós podemos ter nossa festa do chá Tem xícara para todo mundo Oh, esquecemos de fazer o bule de chá Já sei O dinossauro do Jody pode ser o bule de chá Sim, vamos ensiê-lo com água É o melhor jogo de chá de todo mundo Todo mundo sabe que todos os melhores jogos de chá têm um dinossauro neles Bully A veterinária voadora A Peppa trouxe a peixinha Gold e a veterinária para uma consulta Você tem um peixe saudável e feliz Ela é linda Obrigada, doutora Hamster Alô Olá, doutora Hamster Aqui é o senhor Elefante Senhor Elefante e sua família estão em uma caminhada nas montanhas Nós encontramos um lagarto doente É um Keckle Edmund sabe tudo sobre lagartos Ele é muito esperto Eu vou direto para ir Uh, nós podemos ir também? É claro Vamos lá Nós iremos na ambulância? Não As montanhas ficam muito longe Nós vamos no meu aeroplano Uh Aeroplano Whiu O George adora aeroplanos Todos a bordo Sobe, sobe e vai Eu não sabia que você tinha um aeroplano, doutora Hamster Ah, sim Uma veterinária voadora Puxa, que bom A veterinária chegou Afastem-se Veterinária passando Onde está o lagarto doente? Aqui está ele Ah, que pobrezinho Qual é o problema com o lagarto? Parece estar de cabeça para baixo Eu só vou virá-lo aqui Assim A doutora Hamster fez o lagarto melhorar Viva! Ah, outra emergência Alô? Alô? Aqui é o Vovopig O Vovopig está navegando em seu barco É a Poli Ela é uma papagaio doente É um papagaio doente Eu vou já para aí Olha, Poli É a veterinária voadora Eu quero saber onde nós vamos pousar Esse é um nido-avião, Peppa Nós podemos pousar na água Olá, vovô Nós viemos fazer a Poli melhorar, tá legal? Há quanto tempo a Poli está doente? Desde que nós viemos para a nossa viagem de barco Aham Eu sei o que está errado com a Poli Ela está enjoada Leva a Poli para a terra firme Quanto mais rápido, melhor Ali tem uma ilha Aqui estamos Melhor, Poli? Aham, melhor, Poli Viva! A Poli não é mais uma papagaio doente Ah, outra emergência Alô? Alô? Aqui é o Papai Pig O Papai Pig está em seu trabalho Tem alguns patinhos presos em nosso telhado Eu vou direto para ele Que bom que você está aqui Afastem-se Aqui é a Doutora Hamster A seguinte pata colocou os ovos no nosso telhado E agora os patinhos estão nascendo Quem pode fazer o som do pato? Eu Eu sou muito boa em grasnar Peppa, comece a grasnar E os patinhos vão seguir você Leve-os para o Lago dos Patos, por favor Tudo bem Eu sou a Mamãe Pata Os patinhos estão de volta com sua mamãe e seu papai Tudo graças a mim Alô? É uma outra emergência, doutora? Sim, é o Sr. Hamster Eu estou atrasada para o meu chá Tchau Tchau, tchau, Doutora Hamster Obrigada Tudo bem Isso é tudo em um dia de trabalho Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto